oi meus amores tudo bem com vocês no vídeo de hoje gente é um vlog espero que vocês gostem já vai deixando muito like se inscreve no canal quem não for inscrito aperta o sininho das notificações comenta compartilha me segue lá no instagram e bora para o vídeo olha meus amores eu vou lavar a roupa e vou tirar é a capa do das almofadas e o protetor do sofá que essa capa aqui ó eu vou tirar para lavar e dessa também e vou tirar as capas dessas almofadas aqui também agora essa manta eu só vou deixar para tirar quando tiver mais perto do natal aí eu troco a manta eu vou tirar ela não vou tirar hoje não só vou trocar as capas da almofada mesmo e outro dia eu troco a manta e colocar outra já coloquei ali o tripé a luz e depois eu varro a casa e passo um paninho vou limpar aqui o esse painel né que é painel e raque coloquei essa plantinha aqui ó essa jiboia e eu achei muito lindo aí eu vou dar uma limpada e depois eu mostro para vocês vou colocar primeiro os panos para bater e vou colocar feijão no fogo e hoje o dia tá bem cheio de bastante serviço para fazer eu vou fazer o que puder fazer e filme para vocês e aí 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 Se inscreva. Se inscreva. E aí, meus amores, e aqui, ó, vou colocar essas roupas pra bater e ainda tem aquela lei. E eu vou colocar agora. E aí, meus amores. E aí, meus amores, eu coloco 200 ml de sabão líquido. Depois eu vou, quando eu fizer compra, eu vou comprar o amaciante que a Ana tá usando. Eu cheguei perto dos panos dela e não fiquei com alergia. Eu não sei por quê. Que todos os amaciantes, meu rosto fica vermelho, fica ardendo. Já o que ela tá usando, depois eu vou pedir pra ela mandar a foto do amaciante. E eu não fiquei com alergia. Aí, eu vou comprar pra ficar usando, pelo menos, nos panos, nas toalhas, os panos de cama, né? Aí, eu descobri leito. Aí, eu vou ficar colocando amaciante. O pano do sofá, a capa. Aí, pelo menos, nesses panos assim, eu vou colocar amaciante quando eu comprar. Aí, se eu não tiver alergia, aí depois eu fico usando em tudo. Mas, por enquanto, eu vou lavar só com sabão líquido. E fica muito limpinho, fica cheiroso também, gente. Só que com a amaciante fica mais cheiroso e macio, né? E eu vou colocar pra bater agora. Pronto, meus amores. Aí, eu vou deixar aí, né? Lavando. E vou varrer tudo aqui, ó. Vou varrer e vou aguar as plantas. E vou varrer a casa também. E quando eu for limpar o chão, aí eu mostro pra vocês. Que eu vou limpar lá a sala. Eu vou ver o que é que eu faço. Se eu lavo a cozinha ou não. Ou se eu só vou passar o pano. Eu vou colocar água com sabão em pó, em fregar. Aí, depois, eu tiro a água suja. E depois, eu passo o paninho com o desinfetante. Fica bem limpinha a casa. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, tem bastante roupa. Eu nem coloquei tudo, né? Porque ia ficar muito cheia. Ia ficar pesada. Aí, eu coloquei o que deu pra colocar, ó. E eu converso uma coisa e já misturo outra. E o dia tá lindo, ó. E minhas flores, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Coisa linda. Tá cheio de flor. Tem uma aqui também, ó. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Flores, é... Rosas amarelas e brancas. Isso aqui é branco, ó. Essa flor de íris. Linda, maravilhosa. Tem até uma aranha aqui. Essa é amarela. Tá colocando bastante flor. E essa aqui, ó. Vermelha. Pronto, meus amores. Agora eu vou varrer, né? E agora minhas plantinhas. Olha, meus amores. Vou fazer o suco aqui. Porque a tomada da energia ali, eu tô lavando roupa na máquina. Aí... Eu vou fazer o suco aqui. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, o suco ficou maravilhoso. Eu dei um bolinho, né, pra caber o gelo aqui, ó. E o suco ficou bem forte, bem gostoso. Isso é do pé da cerola daqui do quintal. E ficou muito bom, gente. Agora eu vou colocar o meu almoço e vou terminar de estender os panos. Aí depois eu mostro pra vocês os panos estendidos no arame. E vou limpar aqui o chão da sala e vou mostrar pra vocês também. Olha, meus amores, eu coloquei aqui, ó, sabão em pó e um pouquinho de água sanitária, bem pouquinho. Aí eu vou colocar no chão da sala, vou dar uma enfregadinha, deixar agir. Aí depois eu puxo com o rodo e depois eu vou passar o pano úmido, né. Vou colocar esse desinfetante aqui, ó. Aí eu vou passar o pano na sala todinha e depois eu coloco o desinfetante. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. E vou deixar a sala bem limpinha. Agora a cozinha eu vou deixar pra lavar outro dia, porque a cozinha tá muito suja. Tá muito suja, eu vou deixar pra lavar outra hora. E a sala eu vou fazer assim. E a sala eu vou deixar pra lavar outra hora. Se vocês verem, meus amores, a cor dessa água do chão. Eu vou ver se vocês dá pra ver. Ó. Tá muito suja. Olha, meus amores, como tá suja, ó. Tá vendo? Eu vou puxar essa água suja. Puxar lá pra fora. E depois eu vou passar o pano com o desinfetante, limpando. Agora eu vou pegar a água e vou colocar três tampinhas dessa aqui, ó, cheia, desse desinfetante concentrado. Aí eu vou passar o pano todinho na sala. Vou pedir pra Ezequiel afastar o sofá pra me limpar embaixo do sofá. E vou limpar ela todinha, deixar um cheirinho bem agradável de desinfetante. E já tá bem alvejando, gente. O sabão em pó com a água sanitária tirou todo o grude. Tava muito grudento o chão. Aí eu vou limpar mais, né? Aí ainda vai sair bastante. E eu cansei, gente. Já que eu tô sem fogo. Mas vocês vão ver. Vai ficar maravilhoso. Fica tão limpinho. Desse jeito que eu faço. E já forrei, ó. Já coloquei o pano. Ficou bom. E... Depois eu vou fazer uma misturinha. Vou limpar. Passar aqui o paninho. Aí sai mais a sujeira. Porque era pra ter um zip. Essas almofadas. Pra pessoa tirar pra lavar. Mas não tem. Aí eu vou dar uma limpadinha nessas almofadas. E é isso, gente. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Pronto, já finalizei, né? A sala, só falta só trocar. Só falta trocar essa manta, depois eu vou colocar a outra. Essa ainda tá limpa? Aí depois eu troco, coloco a outra manta no sofá e vou colocar a cortina. Só que eu vou colocar hoje mais não, gente. Tô tão cansada, eu vou deixar pra amanhã ou depois. Depois da manhã eu lavo a cozinha e coloco a cortina. E vou pedir pra esse aqui é colocar o negócio aqui, pra colocar o ventilador. Que eu fico aqui no sofá, tem que tá o ventilador ligado. E ficou muito limpinho, gente. E debaixo do rack, do painel, nem tava tão sujo. Mas foi bom limpar também, porque ficou tudo limpo. Ó. E agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu estendi já tão enxuta. E ainda tem a última máquina que eu vou, eu vou colocar uma roupa lá. Já coloquei um bocado, vou botar pra bater e finalizar. Ó. Olha, meus amores, esses panos que tão aqui, ó. Já tão tudo enxuto. Já tão, eu acho que já tão enxuto. Secos. Tá. Eu vou deixar mais, eu vou tirar só depois. O tapete de Ana tá aqui, ó. Que aqui tem bastante espaço pra lavar ele. Eu coloquei no chão e lavei ele. Um instantezinho eu lavei. Tava nem tão sujo. E eu coloquei esses panos aqui, ó. Tinha mais pano tudo aberto, mas enxugaram. Aí tá enxuto já, já vou apanhar daqui a pouco. E a máquina tá cheia de roupa. Vou colocar mais uns paninhos que tem ali. E eu estendi um pouquinho ali. E eu nem vou mostrar mais pra vocês. Porque eu já finalizei, bem dizer. Daqui a pouco eu estendo o restante das roupas. E eu vou fazer uma receitinha pra vocês. Vou fazer uma delícia de abacaxi. E vou filmar. Nunca mais eu fiz. Eu fiz uma delícia de abacaxi no canal de Ana. Faz muito tempo. Aí eu vou fazer. E mostrar pra vocês. Tem bem pouquinho a roupa aqui, gente. Estendido, ó. Eu vou estender mais. Eu vou estender por aqui mesmo. Nesse varal. Eu vou estender por aqui. Não vou estender lá na frente, não. Olha, meus amores. Eu vou fazer uma delícia de abacaxi. Que é uma receita maravilhosa. Para fazer no fim do ano. Natal. Ano novo. Pra festividade, né? Em família. Aí eu vou fazer essa delícia de abacaxi. E eu tô usando desse tipo aqui de abacaxi, meus amores. Aí vocês, quando for fazer, comprem um abacaxi grande. Ou se não, dois desse tamanho aqui, ó. Tamanho médio. Mas o ideal é vocês usarem um abacaxi grande. Eu tô usando três abacaxi pequenininhos. Aí eu tirei aquele talo do meio. Aquele talo duro. Não é pra usar aquele talo. A gente corta. Só as partezinhas mole, ó. Não é aquela parte dura. E eu vou... Vou colocar uma xícara e meia de açúcar. A minha xícara é de 240 ml. Aí eu vou colocar aqui no fogo. Não precisa colocar água. Deixar no fogo baixo. E tampadinho. Pronto. Deixa aí. Daqui a pouco, eu venho e dou uma mexidinha. E quando tiver pronto, aí eu mostro pra vocês. Quando tiver bem coradinho, que a água secar. Eu vou fazer o creme da parte de baixo, né? Porque no meio vai ficar o abacaxi. Aquela caldinha. Depois eu mostro pra vocês como é que fica. Aí eu vou fazer o creme. O primeiro creme. Aqui tem três colheres de sopa de amido de milho. E aqui tem meio litro de leite. 500 ml. Eu vou dissolver esse amido de milho. Aqui tem duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas. E três gemas. Quebrei uma. Aqui tem três gemas. Eu vou dissolver logo aqui. Eu vou colocar o leite condensado. Duas caixinhas, né? Vou colocar a gema. Tem que dissolver bem a gema aqui no leite condensado. Pra não ficar as bolinhas. Misturar bem. O amido de milho tem que dissolver no leite, gente. Senão fica cheio de bolinha o creme. Olha, gente. Já dissolvi bem aqui, ó. Vou colocar o leite. 500 ml de leite. Agora, levar ao fogo. O fogo baixo. Mexendo até ferver bem. Quando estiver desgrudando um pouquinho assim, ó. Estiver no ponto, eu mostro pra vocês. Vou colocar uma colher de sopa de margarina. Pra não grudar no fundo da panela. Vou até pegar ali, gente. Colocar um pouquinho de margarina, ó. Na colher de sopa. Que é pra não grudar no fundo da panela. Agora, levar ao fogo. Mexendo até ferver. Pronto, meus amores. Esse aqui vai mexer aqui pra me ajudar, né. O fogo tá baixo. Fogo baixo, gente. O segredo pra não queimar o creme. E aqui, ó. Já tá começando a dissolver o açúcar. O açúcar. O abacaxi solta água, ó. Vai soltando a aguinha, tá vendo? Aí, quando essa caldinha aí ficar bem grossinha, que secar, aí tá no ponto. Aí, quando ficar pronto, eu mostro pra vocês. Olha, meus amores. Já ficou no ponto, ó. Tá fervendo. E tá desgrudando do fundo da panela, né. Fica assim o creme. Maravilhoso. Desligado. E... Ó, tá aqui, ó. O abacaxi ainda tá... Não tá no ponto. Quando tiver mais sequinho, é que tá bom. Fica bem coradinho. Tá começando a ficar corado. Mas não tá bom ainda. Olha, meus amores. Um minutinho que eu descuidei. Olha o que aconteceu com a minha delícia de abacaxi. Virou uma geleia. Minha gente, vocês não deixam o fogo pra lá. Tem que ficar sempre por perto, vigiando. Aí, aqui eu não vou perder, que tá uma delícia isso. Só que eu só vou colocar esse aqui, gente, ó. Deu pra aproveitar. Aí, ainda bem que eu tenho esse abacaxi aqui. Aí, eu vou cortar esse talinho aqui, ó. Que não pode colocar. Esse talinho aqui não coloca. Aí, eu vou cozinhar esse daqui. Não vou sair de perto por nada desse mundo, ó. Vou colocar só uma xícara de açúcar. E vou ficar por perto, vigiando. Quando tiver pronto, aí eu misturo nesse aqui. E vai ficar uma delícia. Depois eu mostro pra vocês o resultado da minha tragédia. Olha, meus amores. Essa cor que é pra ficar, ó. Mas eu vou misturar, que esse outro tá gostoso. Que eu experimentei. Tá uma delícia. Ai, Deus. Pronto, meus amores. Vou deixar aqui, friando. E agora, fazer a última etapa, né? Dessa delícia aqui é bater as claras em neve. Pronto. Olha, meus amores. Para a cobertura da nossa delícia, né? A gente vai fazer esse cremezinho aqui. Aqui tem uma xícara de açúcar. E três claras. Que vai bater aqui até ficar clara em neve. E colocar o açúcar aos poucos. E por último, vai misturar, sem estar batendo, o creme de leite. Vai misturar com a espátula. Porque fica melhor. Aí vocês vão ver. E aí Tchau. 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 Olha, gente. Gente, como ficou bom. Ficou bem consistente. Agora vai misturar o creme de leite, né? E o açúcar. Vocês, quando for fazer, use açúcar cristal. O açúcar fino. Porque esse que eu tenho em casa, ele é... Como é esse aqui o nome? Demerara. É dren... Isso. Fala aí o nome. Demerara. Isso. Ele não é muito fininho. O açúcar. 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 Olha, meus amores, vou colocar na geladeira. Eu vou colocar no freezer e depois eu vou colocar embaixo na geladeira. Não vou deixar direto no freezer não, para não ficar muito pedrado, sabe? Fica ruim para quando a gente vai tirar, aí eu vou deixar embaixo. Vou deixar umas três horinhas no freezer e depois coloco embaixo na geladeira. E quando eu for experimentar, eu mostro para vocês. Tirar um pedaço, né? Olha, meus amores, vou tirar aqui um pedacinho. Não deixei no congelador não, para ficar molinho de partir. Mas eu acho que depois eu vou colocar, porque eu gosto ele durinho mesmo. E quem vai experimentar é a minha prima, irmã Zé Fim, tá? Oi! Ela veio me visitar. Sim, vai experimentar, né? É bom? Ó, é aprovado. Agora, o carro, ele ama essa receita. Essa... Muito boa. O carro gosta. Hum! Tá uma delícia. Aprovado. E o abacaxi não ficou ruim, não. Ficou bom. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Quem esqueceu do like, se inscreve no canal, quem não for inscrito. Aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram. Sim, gente. A receita de delícia do abacaxi ficou maravilhoso. E eu prefiro deixar no congelador, no freezer, porque fica bem durinho. Aí, quando a gente vai comer, aí tira uns cinco minutos antes e fica bom. Eu prefiro assim, colocar no freezer. Agora, já tem gente que gosta de comer ele molinho, aí deixa embaixo na geladeira. Aí, vocês colocam da preferência de vocês. E é isso. Ficou maravilhoso. Deu certo. Deu quase errado, mas deu certo no final. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau.